O espetáculo começa na minha cabeça em junho, já tinha algumas referências, mas nunca pensei, depois dessas três convites e não negações, mas sempre de vez em quando eu pegava de volta e falava que tal eu pegasse de novo aquele texto do Mário, mas não rolou. Mas aí rolou porque vieram as perguntas e meu trabalho muito é baseado nisso, meu processo de criação começa daí. O que eu quero investigar? Quais são as perguntas que eu tenho para esse texto, essa história, esse momento, sei lá o que, esse tema, me trazerem respostas que vão ser dirigidas para o público. E aí vieram essas questões. Então, a história da conjuração baiana começou aí com os autos, logo depois, algumas notícias falavam sobre isso, mas de uma maneira muito pejorativa, que era o movimento de negros, que era o movimento desqualificado, etc. Depois, já no século XIX, no fim do século XIX, começaram a retomar essa história, os historiadores começaram a rever essa história e já apontar alguns outros caminhos. No início do século XX, se não me engano, um dos historiadores sinalizou essa questão dos búzios. Inclusive, essa é uma fala que está na peça, que eles usavam cabelo comprido, barba comprida e um brinco de búzio, um brinco na orelha e um búzio na correia do relógio. Esse búzio, e esse cara fala que a revolução, podia se chamar a revolução dos búzios, búzios, porque remetia também à ancestralidade dos búzios em Angola, como moeda e tal. E aí, quando o movimento negro começou, aí um outro historiador, o Luiz Henrique Dias Tavares, que era um historiador comunista, ele quis salientar a questão dos operários, do trabalhador. E aí virou a guerra, a revolução dos alfaiates, porque alguns alfaiates estavam envolvidos nisso. E aí, depois, já na década de 70, 80, quando o movimento negro começou a se apropriar dessa história, reforçava a questão da revolução dos búzios, da revolta dos búzios. E aí o Ilê fez um carnaval sobre os búzios, o Zorodum fez, um diretor baiano incrível, Antônio Godi, fez uma peça, basicamente, sobre o processo e condenação dos caras. Porque na época a condenação ia para a praça pública, né? Não, a deles foi um espetáculo. Um circo. Eles fizeram um patíbulo novo, inauguraram para eles serem mortos. Eles vieram em cortejo, um trajeto bastante longo. Eles vieram carregados, enfim, exibidos, né? Exibidos mesmo. E foram enforcados e esquartejados na Praça da Piedade. Tem essa ironia ainda. Tem essa ironia. Enfim. E aí, essa questão dos búzios ficou mais forte em relação ao movimento negro e tal. que se apropriou deles e mesmo do... Inclusive, para encher as lacunas, né? Onde estão os negros na história, né? Francamente com Tainan Franco.